O futuro é incerto, mas não estou preocupado. A pergunta é eterna. Eu espero que algum dia eu e você respondamos. Tudo isso. Todas as maravilhas da arte, desenho, criatividade humana. Tudo sem o menor sentido diante da única pergunta que importa. De onde nós viemos? É, o mundo é cruel, padre. Está pensando em fazer o quê? Mudá-lo. Ah, boa sorte então, hein? Não tem a ver com sorte. Tem a ver com esforço. O tempo todo as pessoas dizem que o mundo não é perfeito. E estão certas, mas você usa isso como desculpa? Usa isso como desculpa para seus pecados, ou falhos, ou preguiça. Usa isso para dar poder a um homem mau, porque o mundo não é perfeito. Ou você trabalha e tenta melhorar as coisas do jeito que conseguir. Gente, o mundo nunca será perfeito. Mas se homens bons fizerem coisas boas, ele pode melhorar. Todo dia ele pode melhorar. E isso faz parte do problema, filho. Ninguém mais aceita a própria identidade. Internet, rede social, porcarias de show de talentos para idiotas. Todo mundo quer ser outra pessoa. Ninguém. Está feliz só de olhar para si mesmo no espelho e se enxergar. Significa que eles também não têm que ser responsáveis. Então, pai, faça uma pergunta. Qualquer coisa. Pergunta qualquer coisa. Você é feliz? Eu acho que a questão é... Se eu não conseguir... O que eu vou sentir mais falta não são coisas como... O Tai Chi ou... Tash Mahal. Falta de mais tempo com você. Eu percebi que a vida é mais do que momentos importantes e incríveis. É o tempo junto que importa. Só acho que não posso continuar vivendo em um lugar que abraça e trata da apatia como se fosse uma virtude. Você não é diferente, não é melhor. Não disse que eu era diferente ou melhor. Não sou droga. Eu simpatizo. Eu simpatizo totalmente. Apatia é uma solução. Quer dizer, é mais fácil se perder nas drogas do que lidar com a vida. É mais fácil roubar do que se conquistar o que quer. É mais fácil bater numa criança do que educá-la. Droga. O amor custa e precisa de esforço e trabalho. Como consegue viver com isso? O mundo é uma merda às vezes. E você vive com isso. Às vezes é só o que dá pra fazer. Alguém perguntou por quê. Ele disse... As pessoas que tentam tornar este mundo pior não tiram um dia de folga. Como é que eu vou tirar? Uma luz na escuridão. Eu vou viver... E vou amar. Olha, tem 7 bilhões de pessoas no planeta. Eu sei que uma delas vai escalar até a lua por você. Eu sei como é quando alguém não sente o mesmo que você. É... Alguém em quem você não consegue parar de pensar. Machuca. Mas não dá pra fazer pessoas gostarem de você. O amor não é uma coisa que inventamos. É... É observável, poderoso. Tem que significar alguma coisa. O amor é a única coisa que somos capazes de perceber que transcende as dimensões do tempo e do espaço. Eu não estou pronto. Ninguém nunca está. Não podemos escolher nosso tempo. O que dá sentido à vida é a morte. Seus dias terem um limite. Seu tempo ser curto. Mas o momento já passou. E não importa o que eu faça, não consigo mudar esse momento. Sempre tem alguma coisa acontecendo. Nada na vida é banal. O caminho é difícil. A gente vê coisas, faz coisas, faz escolhas. Porque são as nossas escolhas que fazem de nós o que somos. E sempre podemos escolher aquilo que é certo. Quando você tem um segundo para não ser morto, ou ver um amigo morrer diante de seus olhos, vocês não sabem como é. Todas as pessoas do mundo esperam que eu seja especial. Você era o meu irmão, Anakin. Eu acredito que exista um herói em todos nós que nos mantém honestos, que nos dá forças, nos enobrece. E no fim nos permite morrer com orgulho. Eu sou um super-herói! Ou você morre herói, ou vive o bastante para ver você mesmo virar vilão. O que o une às pessoas? Histórias. Não há nada no mundo mais poderoso que uma boa história. Nada pode impedi-la. O que é ser um herói? Olhe no espelho e você saberá. Nenhum inimigo pode derrotá-la. Sabe, é que naqueles instantes derradeiros, as pessoas revelam quem são. Todo mundo fracassa em relação às expectativas. A medida de uma pessoa, de um herói, é de quanto ele se sai bem como de fato é. Porque um herói não é alguém que está acima de nós, nos mantendo seguros. Um herói não é um Deus ou uma ideia. O fato é que talvez ele não seja alguém como o Diabo ou Jesus. Talvez seja só um cara tentando fazer a coisa certa. O herói vive aqui. Entre nós. Com a gente. Você dará ao povo da Terra um ideal para seguir. Eles irão perseguir você. Irão fraquejar. Por que caímos, senhor? Irão cair. Para aprendermos a ficar de pé, senhor. Mas com o tempo você os ajudará a realizar maravilhas. Disse que eu devia te contar a verdade. Eu disse. Tudo o que eu disser vai continuar protegido e confidencial? Eu menti para você. Tá solitário? Você chora às vezes. Assim como eu. Por que é solitária? É, eu não estou legal, não. Eu estou... Eu só queria fazer alguma coisa que talvez, sei lá, fizesse sentido para mim. Eu quero... uma saída dessa solidão. A solidão me seguiu a vida toda, em todo lugar. Assim como você. não tem saída. Eu sou um homem solitário. A solidão voltou. Pior do que eu me lembrava. Eu estou lutando tanto para fazer as coisas ficarem como eram antes que eu me esqueci de levar em consideração que eu me sentia um merda antes. Eu não entendo. Eu sei que estou fazendo a coisa certa. Você tem que enxergar isso. Sim. Então, por quê? Por que eu senti esse vazio por dentro? Eu não sei mais o que fazer. Ah, que droga. Qual o problema comigo? E agora, o que eu faço? Sabe aquela besteira que as pessoas dizem que... tem que se levantar depois de cair? Eu rejeito essa merda, cara. A coisa toda é uma queda. Não tem como não ser. Não é uma questão de levantar, mas de tropeçar. Tropeçar na direção certa. Essa é a única forma de seguir em frente. Controle, às vezes, pode ser uma ilusão. Mas às vezes, você precisa da ilusão para ganhar controle. Você se entregou a única coisa que nunca teve e nunca vai ter. Controle. aceite que não pode controlar o que acontece com você. Se não tem o que quer, você sofre. E mesmo que consiga o que quer, ainda assim vai sofrer. Não se pode ficar preso a uma coisa para sempre. Vencer na vida? Que porra de vencer na vida? Por que não consegue dormir? Eu ganhei uma paz enorme quando eu falei eu não quero vencer na vida. Eu quero viver. Essa ideia de vencer na vida é um inferno. será que é porque tarde da noite, quando tudo está em silêncio e você está deitado na cama sem ninguém ao lado, você fica com medo? Fica com medo porque você vai se sentindo vazio. As pessoas têm medo do que há dentro delas. mas é o único lugar onde vão achar o que precisam. A esperança é uma coisa boa. Talvez a melhor de todas. Todo mundo diz o que deve fazer e o que faz bem. Ninguém quer que você encontre suas próprias respostas. Querem que acreditem nas deles. Vem na hora. Olha o cara aí. O míssil cruz. Vai até lá e põe o tênis. Dá uma alongada e a gente vai se divertir pra caramba. Queria se provar? O que o Kermit Wiltz está fazendo aqui? O moleque é segundo draft. Ele acha que pode ir no primeiro. Ele arremessa de qualquer lugar. Fica na cola dele. Não deixa ele gostar de fazer cesta, não. Não deixa ele pegar embalo, tá? Ele está aqui para se exibir. Usa isso. Chega firme nele. Você vai arrebentar. Manda ver. Ele teve momentos bons. Eu vi. Não era ele. Ele joga mil vezes mais do que isso. A culpa é minha. Eu atropelei a coisa toda. Volto pra casa amanhã. É isso que você quer fazer? Você veio até aqui, você teve um dia ruim e já está pronto para desistir? Não, mas eu sou péssimo. Você ama esse esporte. Ama com todas as suas forças. Porque se você não ama, nem vamos nos incomodar. Não vamos abrir essa porta porque eles vão bater na nossa cara. Eu amo esse esporte. Eu vivo de verdade esse esporte. E tem milhares de caras esperando lá fora que são obcecados por esse esporte. Obsessão ganha do talento todas as vezes. Você tem todo o talento do mundo, mas vem cá, você é obcecado? É só nisso o que você pensa. Vamos encarar. É você contra você lá fora. Quando você entra na quadra, você tem que pensar eu sou o melhor jogador que existe. Não estou nem aí se Lebron vai jogar. Então, deixa eu perguntar de novo. Você ama esse esporte? Amo. Tem algum gatinho recém-nascido ronronando aqui, não estou te ouvindo? você quer jogar na NBA? Quero! Então, vamos fazer acontecer. Nunca desista. O Kobe acordava às quatro da madrugada para poder treinar antes do treino. Trouxe um presente. Kobe? É isso aí, para dar inspiração. Está vendo esse morro? Um ciclista profissional médio consegue chegar lá em cima em dois minutos. A gente vai ver aqui todas as manhãs até você chegar lá em cima correndo em um minuto e quarenta e cinco. Força! Tem que forçar, garoto! Como acha que você foi? Eles marcaram duas vezes, mas acho que fui muito bem. Três caras te atropelando a todo vapor durante cinco minutos direto e eles marcaram só duas vezes. Você destruiu. A única coisa no seu caminho é essa cabeça aí, ó. Você é emotivo. Eu entendo isso, eu também sou emotivo. inclusive chorei no fim do Titanic, mas eu não estou na NBA. Você, você não pode ser mole mais não. Ah, dois e vinte e dois. É você contra você aí fora, cara. vai! Vai! Vai, caralho! Força, vai! É isso aí. É isso aí, beleza. Tudo no curso, tudo no curso, vamos lá. Estamos progredindo. Mas vamos de novo, hein? Ainda logo. Vai, vai, volta, 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 volta. Sem parar, sem desistir, sem desistir, vai, 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 vai. Ai, garoto! Um minuto e quarenta e quatro com espaço sobrando, bonitão! Boa, moleque! Stanley! Conseguimos! Dá-lhe, Rocky Balboa! Não, o Volcruz não tem filiação com o Sixers. Ele foi trazido até aqui por um funcionário descontente, o Stanley Sugarman. Aquele ali é meu amigo Volcruz. Chamam ele de jibóia. Sabe por que chamam ele assim? Porque ele espreme a vida das presas dele. Puta merda! Volcruz, de onde esse cara veio? E aí, Volcruz, quem me dera ter você no meu time nos anos 70? Por que não convidar ele pra peneira? É pra isso que tem a peneira, pra jogadores assim. Deixem o mundo ver esse talento. Olha, isso não é truque, isso é real. Ô, jibóia, tem que ir pra peneira. Vocês dois têm razão. Esse garoto, Volcruz, é especial. Ele é rápido, mas sabe arremessar? Sabe arremessar. Vinha falar pra ela curtir comigo. Eu seria um ótimo padrasto. Ela teria um homem de verdade pra se espelhar, né? Boa! 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 Agora ele ficou marcado. Rapaz violento de um bairro violento. Dá um tempo pra ele, é só que ele precisa. Olha, todo mundo adora uma história de redenção. Olha quem tá aqui. Ele acabou de falar a mesma coisa de você. E eu vou te dar meu último toque motivacional. Não. Não podem te matar se você já tá morto. Isso aí. Vai, 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 vai. Finaliza. Aí, professor. Bom te ver, filho. Seja agressivo hoje. Joga firme. Tá? Não erra. O que significa ser Superman hoje em dia? Há momentos em nossas vidas em que nos perguntamos se viveremos dias melhores. Esperamos por um salvador. Alguém que resolva todos os problemas e nos mantém afastados da escuridão. Todos querem ser super, cortar o céu ao meio, como um raio, refletir balas e banir o mal. Todos querem ser onipresentes, indestrutíveis, salvar a humanidade. Mas o que significa salvar a humanidade? De que a humanidade precisa ser salva? A raça humana vive sua fase mais sombria. As pessoas são consumidas pelo ego. O mundo está de ponta cabeça. Afogado em ganância, em guerras por poder. Perdido. O respeito e a compaixão caíram no esquecimento. Enquanto a esperança, que sempre prevaleceu, continuamos lutando dia após dia. Aprisionados nesta fria fortaleza da solidão, sustentada por nós mesmos. Juntando os estilhaços de nossas vidas e realidades egoístas. Feitos reféns de nossas fraquezas. Nossa própria Kriptonita. O que verdadeiramente significa ser Superman hoje. Para uns, significa ter tanto quanto o dinheiro puder comprar. Para outros, controlar pessoas. Como brinquedos. Ou simplesmente estar acima de tudo e todos. Custe o que custar. E se bastasse ser apenas humano? Ser super é abrir mão da vaidade e do orgulho. É enxergar através do próximo para perceber suas necessidades. É compreender que juntos somos um. Um só clamor. Uma só força. Uma só alma. Eu não desisti de você. Não desisti de nós. Ainda quero realizar o impossível. Quero me levantar. Para que você me reconheça. Eu estou aqui dentro de você. Quando você morre, você só quer uma coisa. Você quer voltar. A memória é uma coisa estranha. Ela não funciona como eu imaginava. Somos tão presos ao tempo. A sua ordem. A sua ordem. Mãos ao alto. A memória é uma coisa estranha. Ela não funciona como eu imaginava. Somos tão presos ao tempo. A sua ordem. Mãos ao alto. Eu amo você. Alguns dias definem sua história além da sua vida. Suponho que no fim a vida toda seja um processo de abrir mão. Mas o que sempre me doeu mais foi não ter um momento para dizer adeus. Minha mãe sempre dizia que morrer faz parte da vida. Queria que não fizesse. Você pode ficar revoltado com o destino. Mas quando chega a hora, você tem que aceitar. Naquele momento, ela se deu conta. De que nenhum de nós é eternamente perfeito. Ela encontrou a paz. Nunca é tarde demais. Ou no meu caso, cedo demais. Para ser quem você quiser ser, não há limite de tempo. Comece quando você quiser. Você pode mudar ou ficar como está. Não há regras para esse tipo de coisa. Podemos encarar a vida de forma positiva ou negativa. Espero que encare de forma positiva. Espero que veja coisas que surpreendam você. Espero que sinta coisas que nunca sentiu antes. Espero que conheça pessoas com um ponto de vista diferente. Espero que tenha uma vida da qual você se orgulhe. E se você descobrir que não tem, espero que tenha forças para conseguir começar novamente. E se inscreva no canal. Obrigado.